Peraí, deixa eu dar a primeira pergunta. Me conta um pouco da história, como isso começou, um pouco da modalidade, alguma coisa assim. Rafael, me conta um pouco da história, como você começou, como que de repente você começou na lida, né? Do baliza do tambor, do cavalo, do quarto de milho. Tá certo. Então, meu pai e meu avô tiveram sempre fazenda e quando eu tinha mais ou menos uns 5, uns 7 anos, o quarto de milho começou a crescer no estado do Paraná. Uma das primeiras criadoras foi a dona Gil da Nicolau de Ponta Grossa. E era muito difícil o acesso aos animais puros naquela época. Então, o acesso era mais fácil para quem estava começando, animais mestiços. O cruzamento de um cavalo puro com éguas comuns e assim vai aprimorando o sangue. Então, naquela época, meu pai tinha uns 5 animais, só um puro, o resto era mestiço. E eu comecei brincando. Eu montava desde criança, mas com o quarto de milho. Foi mais ou menos na fase dos meus 9, 10 anos em Castro. Porque aí meu pai tinha uns animais lá. E beleza de tambor, como é que você foi, de repente, se especializar nessa modalidade? Pois é. Aí, logo quando eu comecei, eu passei uma fase até meus 13 anos mexendo muito com o cavalo. Depois, dei uma desviada e quando você cresce e procura suas raízes de novo, você acaba chegando no que você gosta de fazer. Aí eu voltei a mexer com o cavalo, eu tinha uns 18 anos, por aí. E comecei em Castro novamente. Eu laçava o laço em dupla, conhecido como Team Hope também. E era uma modalidade que eu até hoje, uma das que eu mais gosto. Então, eu comecei lá, só que para mim era muito difícil o acesso. Eu tinha que sair todo fim de semana de Curitiba e ir até Castro para poder estar em contato com os animais e com as provas. Aí, eu descobri um rancho aqui em Curitiba, do Barretinho, e trouxemos alguns animais para cá. Só que aqui, como não era muito forte o laço na época, e tinha muita prova de baliza e tambor, a gente começou a voltar os animais para a baliza e tambor. Aí, então, que daí começou um aprimoramento de alguns animais, os que se davam melhor. E aí que eu entrei firme nas provas de baliza e tambor mesmo, e esquecendo um pouco até o laço em dupla nessa época. Me diga, tem hoje campeonatos, entendeu, ranking, alguma coisa, hoje no Campeonato Paranaense de baliza e tambor? Então, dentro do Paraná, na nossa região aqui tem o CSPR, que é o Circuito Sul Paranaense, que é Ponta Grossa, a região em volta, e tem uma ou duas etapas aqui em Curitiba. E tem a PQM, que é a Associação Paranaense do Quarto de Milha, que faz o Campeonato Paranaense. Mais focado nas cidades do interior, Maringá, Londrina, teve uma etapa aqui em Campina Grande do Sul. São os dois principais campeonatos regionais do nosso estado. Aí nós temos o Campeonato Nacional do Quarto de Milha, o Congresso Brasileiro do Quarto de Milha, que é uma prova só no ano, e uma do Nacional. E aí temos o Congresso e Nacional, Ponto do Futuro também, do Pente Horse, do Quarto de Milha e do Apalooza. Eu, basicamente, corri um ano na Pente Horse, eu ganhei o Congresso, ganhei o Ponto do Futuro na Pente Horse também, com um animal daqui de Curitiba, hoje eles se encontram em São Paulo. Mas sempre o meu sonho, meu ideal foi entrar em uma classificação boa no Campeonato Nacional ou no Congresso do Quarto de Milha, que são as principais provas da raça, e a maior prova do ano, no caso. Em 2003, eu fiquei em quarto lugar, e assim fui indo. Até que em 2005, eu fui correr o Congresso em abril, fiquei em terceiro, na categoria Amador, tinha 60 concorrentes. E em julho, fui correr o Nacional, tinha 97 na minha categoria, e ele, infelizmente, conseguiu o segundo lugar. Nesse ano, o Paraná foi muito bem representado, teve alguns treinadores daqui que ganharam também, se classificaram bem lá. Então, o Paraná e São Paulo são as grandes forças da raça e da modalidade. Viu, Rafael? Para quem é leigo, entendeu? No meio country, sertanejo, porque é o seguinte, não é todo mundo que conhece a lida do campo, não é todo mundo que conhece... Tem gente que gosta do sertanejo, que gosta do country, mas tem gente que não conhece essa parte da lida mesmo, entendeu? Qual a diferença do pent horse, do corde milha e do apalooza? Na realidade, eles têm origem meio parecida, entendeu? Todos eles são cavalos de porte médio, mas de uma musculatura muito saliente, um cavalo muito forte. E aqui você pode reparar também, nesse animal, o dele não é tão saliente, mas o que a gente chama de ganacha, da raça, o do corde milha, a pent horse e a apalooza são bem salientes, então ele tem uma musculatura aqui. E a cabeça sempre reta, procurando reta. Então, eles são basicamente iguais. O que muda, o que diferencia bastante é a pelagem. O corde milha é um cavalo que não... não admite pelagem que não seja... vamos dizer, ele não pode ser malhado ou pintado no português mais claro para os leitos. Ele é um animal de uma pelagem só, ele pode ter patas brancas, ou uma mancha branca como esse tem. Agora, o apalooza, ele já é um animal que tem várias pelagens, mas a pelagem básica dele são bolas brancas no corpo. Ele pode ser a bola inteira, que é a pelagem leopardo, só a garupa, que ele é chamado mantado, ou então ele é de uma cor só e a garupa inteira branca, que também é o mantado assim, e o outro com pintas é o mantado com pintas. E tem o nevado, que ele tem algumas manchas brancas. E o pent horse, já é aquele cavalo que se vê nos filmes americanos dos índios, que é o cavalo malhado, ou branco e preto, ou marrom, ou alazão, que a gente chama, e branco. O cavalo, o pessoal diz que é... Mas eles, morfologicamente, são praticamente iguais. O pent horse já é um cavalo que é, digamos, fabricado em laboratório. O pessoal, lá em suas vidas, eles, digamos, eu não sei se eu estou falando errado, ou estou falando certo. diz que o pent horse é um cavalo que é muito fabricado em laboratório, entendeu? O sêmen do cavalo, não sei. Na realidade, as três raças hoje, e outras raças também, estão muito focadas na transferência de embrião e no melhoramento genético. Então, às vezes, a ideia que a gente tem desse cavalo de laboratório é o seguinte, porque a tendência do pent horse é buscar sempre os animais mais pintados possíveis. aí eles, o que eles fazem no laboratório é identificar os garanhões que são homozigotos, que em caso, qualquer égua, eles vão produzir filhos tintados. Então, por isso que o povo fala é cavalo de laboratório, mas não é. Na realidade, eles analisam os genes do garanhão ou da égua para ver se ele é homozigoto ou heterozigoto. Então, os cavalos homozigotos são muito procurados porque todos os filhos deles são tintados. O que importa é ser um cavalo bom, um cavalo que possa, de repente, desempenhar bem o seu papel. O quadrimilha, assim como o pente e o apalooza, ele tem três linhagens básicas. É corrida, conformação e trabalho. A corrida é os cavalos de corrida. Os cavalos de quadrimilha, pente e horse, eles correm em linha reta, sempre com cancha reta. Os de conformação é como se fosse uma exposição de cachorros, o povo que se conhece, que vai analisar morfologicamente o animal. E as provas e trabalhos são divididas em inúmeras categorias. laço, baliza, tambor, maniabilidade, rédeas, apartação e uma gama enorme e hoje em dia um que é muito divulgado no Nordeste e é muito forte é a vaquejada também. Pois é. É isso aí. Nós estamos com o Rafael Salgado aqui. Ele explicou um pouquinho das raças, principalmente do quadrimilha. Entendeu? E a gente já volta falando mais com o Rafael Salgado. É isso aí.